Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria comunicar algo muito legal, muito interessante, uma parceria que o canal fez com a Safe Protect, é uma agência de seguros, então se você quiser fazer seguros do seu carro, da sua casa, contactem a Safe Protect, que vocês estão vendo a logo aqui, o link do Instagram deles vai estar embaixo, sigam eles nas redes sociais, vai ser muito importante para o canal, para a parceria, o Vitor está apoiando o canal, que é um dos sócios da Safe Protect, se você também tiver uma empresa e quiser apoiar o 3 pontos, e quiser ter sua marca, a gente pode seguir, são 70, 75 mil visualizações por mês, vai ser muito bem-vindo, e a gente pode conversar para entender melhor como essa parceria pode ajudar a você, beleza? Então depois do merchan, vamos começar o vídeo. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje o assunto não vai ser tão legal como vocês querem ouvir, porque a gente vai falar talvez da posição mais crítica da Atlético, uma posição que eu venho fazendo alertas desde o ano passado, quero começar essa temporada fazendo alertas de novo, para ver que se vira algo, um alarme para pessoas do Atlético, porque é uma situação que pode prejudicar muito o clube, e eu estou falando da lateral direita, no final da última semana, a gente teve a notícia, o pessoal do Globo Esportes.com, através da Monique Silva, noticiou que a aniversação com o Vitinho Melô, questão de tempo de contrato com o Mônaco, que é o dono do Vitinho, o dono dos direitos do Vitinho, e o Atlético continua com o Kelvin e o Jonathan do elenco principal, dois jogadores muito antagônicos, tanto nas suas características, o Jonathan mais construtivo, e o Kelvin mais incisivo, acho que pode ser a palavra certa, de chegar mais no fundo, de tentar um contra um, e são dois jogadores de idades muito diferentes, o Jonathan já caminhando para a reta final da sua carreira, o Kelvin começando. E são dois jogadores com vulnerabilidades, palavra difícil, diferentes. O Kelvin é um cara que ainda peca por uma insegnança, peca por uma falta de banca, talvez com a idade isso chegue, talvez com os desafios, mas isso chegue. Foi muito bem numa semifinal de Copa do Brasil, já na final sofreu um pouco, o Inter explorou muito aquele lado, enfim, já fez bons e já fez maus jogos pelo time profissional, apesar do saldo ser positivo, ainda cria uma certa dúvida. Então, o Atlético não atratou ninguém, tem dois jogadores que têm características legais, têm qualidade, mas se os defeitos vêm comprometendo muito o Atlético, principalmente pelo Jonathan. É claro que o lado direito do Atlético é o lado mais fraco, é o lado que cria menos, é o lado que sofre mais. Eu vou pegar um dado da campanha da Copa do Brasil, uma campanha de título, uma campanha que, na teoria, os jogadores estão com desempenho superior, estão com desempenho elevado. Todos, todos, todos os gols que o Atlético levou de bola rolando, sem ser bola parada, o gol de canteio contra o Inter e o gol de falta, acho que do Jean-Pierre contra o Grêmio lá na arena, foram pelo lado direito. Isso é um dado que poderia comprometer uma jornada que acabou sendo uma jornada vitoriosa, e foram gols até constrangedores. Por exemplo, o gol no Maracanã, que o Vitinho dribla o Jonathan, o Jonathan fica completamente perdido e acaba cruzando. Enfim, o Gabigol faz o gol. Então, é uma posição que é um problema... É uma posição que tem um problema crônico e como pode ser resolvido, já que não chegou reforços ainda. Pode acontecer não chegaram reforços ainda. Eu acho que tem um jogador no elenco de aspirantes que pode ser uma solução legal para esse problema do Atlético, que é o Danilo Bosa. Ah, Thiago, mas o Danilo Bosa não é zagueiro, não está jogando como zagueiro? O Danilo Bosa chegou do Mirasol para o lateral direito, foi adaptado às armas, não é um cara altão, enfim, é um cara duro, é um cara de bom passe, e é um cara que, como já tem aptidões para jogar como zagueiro, tem aptidões defensivas, é um cara que pode ajudar nessa questão de... Como eu já falei em outros vídeos, não é nem de dar 15 assistências no ano, 20 assistências no ano, é de não atrapalhar, porque hoje o lado direito do Atlético vem atrapalhando e não vem ajudando. Isso precisa ser falado, assim. Ah, muita gente pode discordar, pode ver características técnicas, qualidades técnicas no Jonathan interessante, pode apostar muito no Kelvin, eu também aposto muito no Kelvin. Acho um bom jogador que já fez excelentes partidas pelo Atlético, mas ainda precisa de tempo, ainda precisa de maturação, e o Atlético precisa resolver esse problema o mais rápido possível, porque recomeçar uma temporada com uma situação que já vem prejudicando o clube desde a temporada passada, não é legal para ninguém, porque os adversários já sabem onde atacar, os adversários já sabem onde se proteger, então isso torna o clube mais vulnerável, você ter seus defeitos, você ter seus pontos fracos, a mostra só deixa claro como esse mercado precisava ter sido melhor pensado, precisava ter sido melhor investido, precisava ter sido melhor contratado para suprir necessidades, como é o camisa 9, como é um substituto para o Bruno, mas acho que a lateral direita, diferente dessas outras posições, atrapalha, compromete, deixa o clube numa situação vulnerável em N situações, em N campeonatos, em N jornadas. Então, rapaziada, acho que o Danilo, pelas características, por já estar jogando de zagueiro, pode ser um cara que não vai comprometer, é um cara que vai dar uma segurança maior a um setor naquela linha defensiva, incluindo até o Wellington, que é a base do triângulo, é o setor que é a posição que vem deixando mais a desejar, porque o Márcio Azevedo, eu particularmente gosto muito, Santos de goleiro de seleção, a dupla de zaga do Atlético, que for Thiago e Halter, Balbu e Halter, Thiago e Balbu, é uma boa zaga, e ali no primeiro homem, você tem o Léo Gomes bem, você pode usar o Eric, você pode usar o Wellington, então essa lateral direita precisa ser resolvida para o seu sistema defensivo ficar forte, porque não adianta você ter de seis posições defensivas, cinco jogando muito bem, se uma vai te comprometer. Então é isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, faço pedido novamente, sigam o pessoal da Safe Protect, vai ajudar muito essa parceria, conto com vocês, e é isso, como eu sempre falo, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.